Quando eu olhei, falei assim, meu Deus, a verdade é que eu tô grávida mesmo, né? Eu tive o Pedro num parto normal, foi uma emoção muito grande. Assim que ele nasceu, a minha médica deu ele nos meus braços e ele tava tão quentinho. Falei, nossa, é muita emoção, é emoção assim, a flor da pele. A gente fala que só tendo, só passando por isso mesmo pra você entender o que é um amor de mãe. Porque ele nasce ali, naquela hora. E aquele dia eu chorei muito, sozinha. Aí minha mãe acordou, tava do meu lado, aí ela acordou e falou assim, o que foi que você tá chorando? Falei assim, ai, não sei, eu tô chorando de amor. Você olha pra aquela coisinha ali, dormindo, e você fala, nossa, quanto amor que tem. Quando você tiver o seu filho, você vai entender o que é um amor de mãe. É aquele amor que dói, dói mesmo, é tão grande que é. Hoje eu nem me lembro mais como que era a Laura de antigamente. Uma das coisas mais gostosas durante o processo da minha gravidez foi montar o quarto do bebê. E eu fui atrás da Carol, lá na Léo Tintas. Ela me mostrou inúmeras opções de papel de parede e de tintas. De cor, do que a gente poderia fazer. Ela veio até a minha casa. Ela fez o projeto, eu aprovei. O atendimento foi super legal. Aí o sonho, eu pareci que tava se tornando realidade. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto